Mas é isso que vocês têm que saber. Vou contar-vos a história desta informação. Mostra aí. Há um jovem, há tempos atrás, ele forneceu uma peça, um acessório, que eu uso aqui na televisão, inclusive. E forneceu este acessório. Não irei falar o preço, nem que fosse mil, dois, três, dinheiro é dinheiro. E o que acontece é que ele não foi pago. Ele não foi pago, eu assumo isto, que ele não foi pago, mas em algumas vezes foi também falta de contratempo. Falávamos dias, há dias que ele vinha e eu não tinha o imediato valor, mas há dias que foram estipulados. Depois ele também não vê, houve um desencontro, ok? E é estranho que hoje ele esteve aqui de manhã, eu não sabia, antes dessa informação passar. Veio aqui às 10 horas, eu disse, olha, são 10 horas, ainda estou a chegar, permita-me sair, 15 horas, liga-me, eu irei fazer a transferência. Repito, não cumpri, não orei, no tempo combinado, no timing certo, reconheço isso. Mas há dias também que ele falhou, que nós comandamos e ele não veio para receber o valor. Estranho é que hoje ele veio aqui à televisão às 10, eu falei com ele, ele disse, bro, 15 horas, eu acabo de chegar, estou a sair de casa, ainda estou aqui a organizar as coisas. Aproxima, 15 horas, liga-me, irei fazer a transferência. Portanto, ele ligava-me de um certo número e eu até provei, ele disse, bro, eu não atendo números que eu não tenho gravado no meu celular. Se você quer para atender, manda mensagem primeiro, porque eu recebo várias chamadas, é muita coisa, que números que eu não tenho gravado no meu celular eu não atendo. E provei, ah, mas bem, o número que eu tenho é este aqui, está gravado, não é o teu número. É, meu número, então liga-me deste número, para que eu possa te atender, porque o argumento pensava que eu estivesse a fugir dele, eu não preciso fugir. Estou instalado num sítio, ok? Tenho uma instituição, ele conhece a instituição, portanto, não há necessidade de fugir. E eu disse a ele, 15 horas eu te faço essa transferência, liga-me, 15 horas vai estar aí a transferência. Uma hora depois, uma hora, depois de ele ter saído do escritório, eu nem sabia que foi a esquadra, nunca recebi uma intimação, é importante dizer que eu nunca recebi uma intimação, nem esta do dia 17, nem esta, nunca recebi uma intimação, nunca me trouxe, nunca me entregou uma intimação. Eu disse ao tipo, meu, 15 horas eu te faço essa transferência. Uma hora depois, estou a ver mensagens no WhatsApp, ou, mas Fred, o que é que se passa aí? Esta é a intimação, esta é a intimação. A primeira coisa que eu fiz, meu, foi o Correio para a Esquadra, porque eu estou a ver uma intimação. Em algum momento eu pensei que eu estivesse fugitivo, eu mesmo duvidei de mim mesmo, pensei que a polícia não estivesse me a localizar, estivesse me a intimar via WhatsApp. Quando eu vi aquilo, peguei em mim, porque eu não estava a entender que intimação é esta, do que é que se tratava. Peguei em mim, fui a sexta-esquadra. Mostra aí a imagem, fiz um vídeo até na sexta-esquadra, mostra aí. Fui a sexta-esquadra, cheguei e disse, ô, irmãos, o que é que está a acontecer, meu? Vocês estão a intimar via WhatsApp? Como é que? O agente te disse, puxa, Fred, eu que passei esta intimação hoje. Há um jovem que falou de uma peça, eu disse, me como, e se esse jovem esteve no meu escritório às 10 horas? Eu disse 15 horas iria fazer transferência. Afinal de contas, ele tinha a intimação, não me passou a intimação. Veio e depois está a publicar. A polícia também mostrou-me no WhatsApp a uma polícia e jogou de seu frete. Ué, como... Complicado. Então, vamos dizer, transferir o taco. Não, esse taco eu vou transferir na terça, segunda-feira na esquadra. Já não vou transferir nenhum taco, não lhe vou pagar nada. Até dia 2 na esquadra. Por acaso, eu queria fazer essa transferência. Mas já não vou transferir nada, não vou pagar nada, antes de chegar o dia 2. É, mostra outra intimação, é para quando? Na esquadra, vamos resolver isso na esquadra. Eu vou pagar na esquadra. Assim, você pode pagar agora, dizer que não, o Fred não transferiu. Então, eu prefiro pagar na esquadra, dia 2, de agosto, 10 horas, eu vou acessar esta esquadra, ele provavelmente vai estar lá, irei pagar lá essa dívida. Não vou pagar em off-viem-pes. Porque pode dizer que não recebeu. Eu vou pagar na esquadra... Na... 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 Quanto? Dia 2, é segunda, não é? Sim, vamos pagar na esquadra. Epa, meu... Houve a necessidade de me... Pô, meu nome aí, a minha necessidade diz tudo aí. Pô, gente, meu, gente difícil, rapaz. Hã? Complicado. Não vou pagar na esquadra, eu até podia mandar a limpeza para ele. Ah, mas dia 2, é no domingo. Tchê, domingo? Espera, dia 2, é domingo? É isso? Espera aí. Tu vai-se à esquadra, domingo? Não, vou pagar na esquadra. É dia 2, quando é que está ali a dia 2? Mostra aí o vídeo que nós fizemos aí na esquadra. Eu estava na esquadra, mostra aí o vídeo. Solta o vídeo aí. Ah, tem muita novidade para hoje. Solta esse vídeo e voltamos já. Enquanto, neste momento, na sexta esquadra... Vou bem aproximar aqui para dar um curso. Olha lá. Estou aqui na sexta esquadra. Está... Está... Está rolar uma informação aí. Está um... Uma... Uma intimação nas redes sociais. Eu sei que muitos dos meus admiradores estão preocupados. Dizer que não passa do mal entendido. Eu estou aqui na sexta esquadra. Realmente vi. Porque não recebi a informação. Não cheguei a receber as informações. Logo que recebi no WhatsApp esta informação, a primeira coisa que fiz foi me aproximar à esquadra para tentar perceber aqui com o pessoal da sexta esquadra o que é que está a acontecer. Estou a ser notificado, ver o WhatsApp e a esquadra nega. Diz que não tem. Realmente passou a informação para alguém. A polícia, os responsáveis da esquadra negam que eles foram eles que publicaram esta informação na rede social. Estou aqui. Não estou preso. Estou free. Vim e lhe respondendo. Vou dar para o espelho porque também o senhor recebe esta informação nos grupos do WhatsApp. A gente tem uma fé. Meu irmão, a luta é grande. É muita gente querendo derrubar. É muita gente querendo defamar. Mas Deus é grande. Vamos vencer. Ok? Abraço aí a todos. Não fiquem preocupados. Estou aqui. Estou aqui mesmo na sexta esquadra. Estou mesmo aqui. Estou aqui. Ok? Abraço. Olá. Enquanto neste momento na sexta esquadra. Vou bem aproximar aqui para dar um curso. Estou aqui na sexta esquadra. Está a rolar uma informação. E está uma intimação nas redes sociais. Há uma coisa interessante que eu esqueci de dizer aqui a todos vocês. É importante só frisar. Mas eu iria falar isso porque é importante. Em algum momento eu pessoalmente fiz negócio com esse jovem. Só quero deixar claro isto. E quem fez o negócio foi o meu diretor-geral, o Zenadino. É importante que vocês percebam isto. Eu em algum momento fiz negócio com esse jovem. Fronteceu-nos um assessor, mas não fez um negócio comigo. Nunca fechou nenhum negócio comigo. É importante explicar isso. Ia-me esquecendo. Se não vão passar cá, não. Ia-me esquecendo. Em algum momento ele fez negócio comigo. Ele não fez nenhum negócio comigo. Fez com o Zenadino. Tudo bem. O assessor foi para nós. Mas não fez nenhum negócio comigo. Então se realmente quisesse intimar alguém, que fosse o próprio Zenadino. E ele ia responder o nome do Zenadino. Também nem entendo porque é que o meu nome está lá. É importante. Eu ia-me esquecendo. Eu não fiz nenhum negócio com esse jovem. Quem fez um negócio foi o Zenadino, o nosso diretor-geral. Não entendo porque é que ele decidiu pôr o meu nome, fazer coisas em meu nome. Porque ele sabe quem foi que negociou com ele. Não fui eu. Ele que lhe diga. Mas tem conhecimento do assunto. Não estou a dizer que não tem conhecimento do assunto. Desculpa. Não estou a dizer que não tem conhecimento do assunto. Tem conhecimento do assunto, mas não fui eu que negociei isto. E isto quem foi que negociou foi o nosso diretor-geral aqui, o Zenadino. Então, até dia 2, na esquadra, vamos resolvê-lo a este assunto. Porque já é muito assunto. Está bom? Então, até dia 2, na esquadra, é importante frisar isso. Quem foi que negociou isso foi o Zenadino. Ah! Rápido das melhores aí, o nosso Zenadino, o nosso diretor que encontra-se... ...incomodado. Assunto do Zalda, Fred. Eu tenho muito assunto. Daqui a pouco vocês vão ver uma entrevista exclusiva com o Mistake. Mistake deu as caras e falou. Uma reportagem que você não vai querer perder. Quanto tempo temos aí?